Fala pessoal! Hoje, vaca tolada no suvide. Vamos ver como é que fica. Bom pessoal, hoje então eu vou testar vaca tolada. Será que dá certo? Não sei. Eu vou fazer aqui e a gente vai ver. E esse foi um pedido do Colmissunaga. Na verdade, ele me mandou no Instagram. O Instagram dele é arroba missunagak. E eu acho que ele é do Japão. Ele postou aqui, ó, sabador, cerveja e carne, mas aí depois tem umas paradas em japonês que eu não estudo. Nossa, mano! Agora que eu me olhei aqui no monitor aqui embaixo, eu me vi aqui que eu tô com a camiseta do Japão, mano. Foi por acaso mesmo, sério. E aí ele escreveu aqui no meu post da costela. Oi, costela de outra vez também. O outro vídeo foi aí. Se você não viu, clica aqui e vê. E também tem o guia de costela. Clica aí e confere. E ele falou, ó, show de bola. Agora eu fiquei pensando. E se fizer uma vaca tolada no suvide, será que rola? Não sei. Vamos testar aqui agora. Então você mandou o pedido aqui, ó. Nós! E aqui então eu já preparei tudo. Eu passei no mercado, comprei essa costela no mercado. Aqui tem dois quilos e pouco, porque tá com osso. E aí eu pedi pra ele cortar em pedaços menores e aqui eu cheguei e tirei a carne aqui em vários pedacinhos. Aqui tem a parte do matambri, que eu também cortei em pedacinho menor. Ó, esse aqui tá até... não tava com muita gordura não, mas ó, tem um pouquinho aqui. E aqui tem umas gordurinhas mais... uma falhadinha. E aí, eu também já comprei aqui a mandioca e eu cortei dessa vez menorzinha, assim, ó. Olha o tamanho mais ou menos. Uma vez eu fiz no suvide pra testar e não deu muito certo, porque eu só tinha colocado manteiga e a mandioca. E aí a mandioca precisa de água pra cozinhar. Então ela ficou uma textura meio diferente, assim, cozinhou, mas ficou com uma textura diferente. Eu não curti muito não. E eu não tinha gravado vídeo, porque eu tava experimentando, não era pra gravar vídeo e... Eu não fiz de novo. Então hoje eu vou testar, só que aí, o que que eu pensei? Ao invés de eu colocar água, eu bati aqui, ó. Quatro tomates e duas cebolas, tá? Então eu vou usar o líquido daqui e mais o líquido da carne pra acabar cozinhando a mandioca. E aí a gente vai vendo o que que dá. De tempero, sal e pimenta do reino, já moído, bonitinho. E eu vou colocar também o chimichurri tradicion seco. Então aqui já tá todo o tempero. E aí vamos misturar tudo aqui, colocar dentro do saquinho e... Opa, nadar! Aqui antes, então, eu só vou jogar um pouquinho de sal com pimenta do reino. Só um pouquinho, porque aí depois a gente corrige no final. Nossa, esse chimichurri, esse cheiro aqui é bom demais. Deixa eu ver o que que tem aqui. Tomate seco, alho desidratado, cebola desidratada, orégano e salsa desidratada. E aí se você quiser fazer o chimichurri normal, é só jogar azeite, dar uma misturadola boa ali e deixar uns 5, 10 minutos e aí depois você pode comer. Ou que nem aqui, a gente vai usar ele como tempero na própria carne. Então de novo, vamos só jogar aqui, ó. Nissa! E aí peguei aqui o saquinho grande e aí é só começar a colocar aqui. Vou colocar um pouco de carne primeiro. Olha aí o matambrinho aqui, ó. Então, pega um pouco de mandioca, mais um pouco aqui da carne. Ah, e de mandioca aqui eu comprei um quilo já, um pacotinho certo. Aquela raspadola básica aqui, pra pegar o temperinho. Olha, eu tô colocando também os pedacinhos aqui com o osso, tá? E agora aqui, ó. Nossa, cheirinha é bom, né? Esse tomate, velho, tomate, cebola. E aí é só virar aqui dentro do saquinho. Nossa! Tirando um pouquinho do ar aqui de baixo, né? Pra entrar o molho. E agora é só selar. Pesadinho, viu? Então aqui é só abrir. E vou pôr aqui pra nadar. Então aqui já tá setado pra 85 graus e eu vou deixar por 24 horas. Então a gente só vai experimentar isso amanhã na janta. Vamos ver como é que fica. Bom, pessoal! Então, ó. Deu pra ver que já tá de dia. Ontem à noite não deu pra eu gravar porque do nada inchou meu olho aqui. Aí ficou uma bola. Então, gravando agora na hora do almoço. E aí, então, ao invés de 24 horas, foram 30 horas que ficou aqui no suvide. E, ó. Já dá pra ver. Já erguei o muro aqui do Miso Studio. Lá fora tá tudo bagunçado. Mas tá construindo e logo, logo vai ter Miso Studio. E aí vai ser muito mais fácil pra gravar. Sem mais delongas. Vamos tirar, né? Ó, dá pra ver que diminuiu bem aqui o nível de água, né? E 85 graus. É meio quente, hein? Na verdade, eu acho que eu já vou jogar o saquinho aqui dentro que eu vou abrir melhor. Joga pra cá. Ah, já. Como abaixou o nível, ó. Ela pitou e parou. Bracaré. Já pitou aqui e parou de funcionar pra não queimar, né? O ossinho ali parece que saiu já da carne. E será que a mandioca cozinhou? E aí, já vou abrir aqui dentro que fica muito mais fácil, né? E aí também não corre o risco de rasgar o paquinho inteiro aqui. Derrubar tudo. Olha isso. Aqui o busquinho que eu falei, ó. Nossa. Vou puxar aqui o paquinho, ó. Tá quente e parou. Rapaz, deu a quantidade certa aqui da panela, né? Nossa, fui pegar aqui o couro, hein? Porque eu fui segurar a panela e tá quente, viu? Já esquentou a panela inteira de ferro, né? Olha isso daqui. Nossa. Eu peguei um bolzinho aqui que eu acho que vai ser mais fácil, né? Nossa. Peguei aqui. Ixi. Não liga. Peraí, deixa eu abaixar mais essa câmera. Olha o ossinho aqui. Já soltou inteiro, ó. Só empurrar aqui devagarzinho, ó. Soltou o osso. Aqui o osso, ó, lisinho. Ficou com bastante caldo, viu? Pensei que não ia ficar com muito. Pensei que a mandioca ia chupar bem aqui, né? Rapaz, tô com uma fome. Comei, né? Primeiro mandioca. Vamos ver se ficou molinha. A cor ficou bonita da mandioca. Tive. Ficou saborosa. Mas ela não tá desmanchando, desmanchando. Tá bolinha, mas não tá aquela de desmanchar. Deixa eu ver essa outra aqui. Tá rogando feio. Mas ficou bom. Pedacinho aqui da costela, ó. Pingando. Tem uma gordurinha ali, ó. Cheers. Uh. 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 Rapaz, tá quente. A costela tá desmanchando. Esse caldinho aqui. Nossa. Acho que na hora que a Ju vier aqui de noite, ela vai querer comer com arroz. Mas é certeza. Olha aqui, então, ó. Costela da mandioca. Rapaz. Hum. Acho que foi faltando um pouco de sal. Tá bem temperado. O temperinho Timitur pegou bem o gosto. Mas faltou sal. Hum. Correção. Por isso que eu sempre coloco o sal a menos, né? Vamos ver se agora ficou melhor. Olha. Não me engano isso aqui. Nossa Senhora. Hum. 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 Agora realça muito mais o sabor. Hum. Hum. Rapaz, tá até lacrimejando aqui. É um quente aqui. Tá um suador agora. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado desse teste. Então, ó. Vaca tolada no suvide. É isso aí. Se você tem mais alguma ideia que você queira ver aqui no canal, comenda pra gente. Direct. Ou escreve aqui embaixo nos comentários. Direct. Obviamente no meu Instagram. Arroba Bruno Meus Ogut. Se você não segue, aproveita e já segue lá. Dá like aqui. Compartilha. E é nóis. Ativa o sininho. E vamos comer que eu tô morrendo de fome. Nossa, sério. Tá desmanchando muito. Só de espetar que a carne já... Já desmancha ali essa aqui. Você já sabe. Cheers. Hum. 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 Bem bom. E aí, Brito? Quer experimentar? Não, tô de boa. Acabei de comer agora, hein, já. Ô, louco. Tô de barriga cheia, hein. Experimenta aqui a costelinha. Não, tô de boa. Dia 15 vai tá pronto? Tá pronto. Dia 15 de dezembro, ó, eles prometeram aqui. Tem promessa já com o Vini também. Se dia 15 tiver pronto, eu vou fazer um churro pra você. O vasco vai tá... No Instagram lá, todo mundo viu, todo mundo confirmou. É? É, então assim, ó. Tá aqui no vídeo agora, ó. Se dia 15 tiver tudo erguinho... Ó, mas não é pra fazer nas coxas não, hein, mano. Dia 15 tem que tá bonito. Tem que ter tudo um sonho embora. Dia 15, então eu faço churro. Foi dia 16, ferrou. Não, não. Dia 15. Eu vou chegar dia 15, pô. Quero ver, hein. Beleza. Nós.